Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, não volto não. Aqui nessa casa, no passado, com esse nosso trabalho, às vezes nós deixamos passar esse dia como um dia bobo. Não, Deus não quer me abençoar, é tudo mentira do inimigo. Deus quer que hoje você tenha um grande encontro com Ele. Há 20 anos nós começamos a noite na Bandeirante, estava na CNT, não sei se você lembra disso, que foi a grande explosão, a Bandeirante deu um upgrade maior. E foi uma benção, hoje a outra expissora está muito pequenininha, mas essa ainda é grande. Mas houve um milagre dos mais espetaculares que eu já vi. Tinha um homem que ele, ele tinha vergonha, ele era garçom, mas não usava gravata, porque ele não tinha pescoço, ele era enterrado, e era assim. A mulher mesmo disse que quando brigava, que ele chamava de corcunda de Notre Dame. O coitado ainda tinha uma orelha meia assim, aberta assim, você é o topogijo, olha só. O homem vivia morto de vergonha, mas o que ele podia fazer? Era o corpo dele, ele era na casa dele assistindo. E na hora que eu fui orar, a casa não é assim tão grande, ele encostou na parede, não sei se estava sentindo alguma dor, e ficou olhando. Aí veio uma força, no meio da oração, e empurrou ele e começou a fazer assim. Depois ele podia usar gravata e tudo já estava curado. Nós fomos no restaurante que ele estava, os colegas, realmente ele não usava não, e ele tinha vergonha. E agora o safado está aí usando gravata, todo sorrindo, está normal. Nós pegamos alguma coisa, não pegamos todo ainda não, que eu lembrei de hoje, pedi o pessoal que conseguiu recuperar, mas tem mais coisa para o futuro mostrar. Mostra alguma coisa desse moço que cresceu o pescoço dele. Você acredita que um homem corcunda pode ser curado, pescoço enterrado, que não pode nem usar gravata? Esse era o Antônio aqui, não era isso Antônio? Essa aqui é uma foto, não dá para você ver, na televisão o pessoal já deve estar vendo. Agora tem uma aqui que é mais... O Antônio sem camisa, você está vendo que era assim. Ele era bem, era desse jeito. Essa daqui é a mais impressionante. Olha o pescoço onde está o corpo, a cabeça. Isso aqui é sério. Ao estômago, as costas e o pescoço. Explica para quem não ouviu ainda, por que o seu pescoço é desse jeito. Essa parte minha era assim, estufada. As minhas costas eram também para trás, essa estufada. Então eu ficava como se fosse um putijão de galo no supor, né? E a cabeça no meio ali assim. E eu andava assim. Você nunca podia usar gravata? Não, eu nunca podia usar gravata, porque tinha pescoço. Nem tinha pescoço. Nem tinha pescoço, não tinha como colocar gravata. Essa queimadura do braço, andava onde? Na hora, está na carne viva, né? No dia seguinte, o braço amanheceu perfeito. Assim, ó. Essa aqui, isso já tinha se curado a corpunda já. Essa já tinha se curado. É, eu estou vendo aqui o seu pescoço. Já está vendo o pescoço aqui aparecendo. E os pés também, ele era assim, né? O pés também era... O sapato, ele comia a gravação. Ele andava aí assim ainda. Jesus curou. Essa aqui é impressionante. Mas Jesus não é bom, pessoal? E vamos aplaudir a Jesus, pessoal? O irmão, ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Se você está assim, apático com Jesus, assim, desinteressado. Não, você está bancando o bobo. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que pode levar ao céu, não tem outro que lhe leva. Ele é a verdade que liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida que você precisa. A vitória nasceu surda, lá no Rio Grande do Sul. Parece até a prima da pastoreada. Você vai ver, vai ver que tem um jeitinho dela. A vitória não conseguiu ouvir nada. Mas no meio do culto eu olhei assim, já tinha sentido de orar pelo surdo. Olhei e estava uma moça fazendo sinal para ela ali, né? E ensinou na hora direitinho. Veja o que Deus fez na vitória agora. Por favor, a vitória. Eu queria que viesse aqui à frente as pessoas que não conseguem ouvir bem. A coisa mais fácil é Jesus curar o seu ouvido. É Jesus abrir o seu ouvido. Vai traduzindo para ela aí, para ela poder ver. Então diga assim, mas com fé, hein? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Coloca nestes dedos o teu poder de curar o ouvido. Eu não aceito a surdez nem escutar pouco. Eu quero a cura completa em nome de Jesus. Eu vou falar o que você disse. Um. Dois. Três. Quatro. Olha que coisa linda, pessoal. Peça atenção. Quatro. 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 Sabe que é duas sílabas. Se levar lá para a Rússia, de que em dois meses está falando russo. Aleluia. Que coisa linda, pessoal. Esse é o nosso Deus, pessoal. Irmãos, hoje é dia de Santa Cê. E quem está em casa, participe conosco. Arranje um pedaço de pão. Um pouco de suco de uva. Que nós vamos fazer a Santa Cê. Aliás, todo cristão que fica em casa, às vezes não pode, então como ouviu, eu já falo. Arranje antes, que todo segundo domingo do mês, essa reunião agora eu faço com vocês. E aqui, hoje nós vamos estudar agora o Salmo 38. O rei Davi era um poeta. Às vezes o poeta fala como ele, mas não é que ele está vivendo isso. E às vezes está. É porque ele está assim, pensando nas pessoas que estão na iniquidade. Então, Deus nos usa dessa maneira. Eu já escrevi mais de mil músicas. E muitos que nós cantamos aqui, foi Deus que me deu. Mas eu ali não escrevi sobre a minha vida. Eu escrevi sobre a vida de alguém que estava precisando. E aí Deus foi e abençoou essa pessoa. A volta da vitória, foi Deus que nos deu essa canção. E tem outras que foi realmente só o missionário. O parceiro só pôs a melodia. E aí, aconteceu tudo. Aqui no versículo 4 do Salmo 38, o Davi diz o seguinte. Pois, já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. E às vezes está acontecendo. Eu já não consigo pensar mais, missionário. Eu estou sendo fechado completamente por causa do que eu já fiz de errado na vida. Não tem escape para mim? Tem. Você tem que procurar Jesus, confessar tudo para ele. Que ele já sofreu as suas iniquidades, as suas transgressões. Todo tipo de pecado. E você então se torna uma nova criatura. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Já não estou aguentando. A memória do que eu já fiz de errado, está me destruindo. E se você deixar, ela vai destruir mesmo. Agora, se você quiser alívio. Quiser libertação. Jesus disse. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Não tem peso com Jesus. O peso você põe tudo aos pés dele que ele tira para você. Mas eu, como surdo, não ouvia. Está falando de muitas pessoas que estão assim. Ouve, escuta. Mas não ouve. Ouvir é escutar e dar atenção. Eu, como surdo, não ouvia. Escutava, mas não era comigo. E, como mudo, não abria a boca. Não tem coragem de chegar diante de Deus. Deus, hoje eu vou falar para o Senhor. Porque, entenda bem. Deus não é um ser que quer tomar você. Não. Você é dele. Toda a humanidade é dele. Ele criou tudo do nada. Não tinha nada, nada. Ele foi criando, criou o espaço, foi criando as coisas. Depois, crua a terra, só tinha água no planeta. Aí ele disse, apareça a porção seca. E ele fez o pó da terra. Nenhum pó havia, em lugar nenhum. Aí ele fez o pó da terra. E desse pó, ele foi fazendo as montanhas. Foi fazendo tudo. E nós viemos do pó da terra. Ele foi, juntou lá o pó, fez como se fosse um boneco. Foi fazendo, fez tudo. Tem parte que nós já vimos que o salmista até diz que ele foi coalhado pelo Senhor Deus. Quer dizer, ele foi fazendo as coisas, preparando órgão, órgão. Com maior sabedoria. E ele é o único que pode fazer isso. Depois soprou nas narinas desse boneco o fôlego da vida. E ele tornou-se um homem vivente. E da dele, do homem, ele tirou a mulher e fez. A companheira dele. Nós somos exatamente irmãos. Não tem diferença alguma de um só. Ah, mas tem um africano, tem um asiático, tem um europeu. Isso é que eles foram pra lá e o clima, a alimentação mudou. A cor mudou, a estatura. Tem lugar que as pessoas são meio parrudas. Acordam com a comida. Então, que são meio compridos. Tudo isso, mas nós somos exatamente iguais. Tanto que, precisando do sangue sendo compatível. E não tem tanto tipo de sangue assim. Pode tirar o fígado de uma pessoa que faleceu. Ou um pedaço e colocar na pessoa. E se regenera. E a pessoa é livre de um problema. Então, tudo isso prova que viemos de um criador. Foi uma explosão. Por que não há tantas explosões assim? Ou nunca houve uma segunda? Só essa que foi inteligente? Explosão não é inteligente. Ela destrói tudo. Ela não constrói nada. E nós somos construídos com essa mente capaz que nós temos. Que não vai crescendo, não. Você pode pegar tanta informação. Você pode ser uma pessoa das mais estudadas. Você tem de cores salteados. Sem enciclopédias. No mínimo, na sua cabeça. E não precisa fazer aqui um aumento, não. Na cabeça crâniana. Pra poder crescer, não. Ao contrário. Ali, o que Deus fez o cérebro. Ele armazena tudo direitinho. O computador precisa. Você não põe a memória maior. Ele não consegue gravar. Mas isso aqui, Deus pôs ilimitado. Vai gravando, vai gravando. E vai ficando, vai ficando. E a gente tem as lembranças. Eu tenho lembranças de dois anos e pouco de idade. E até hoje. Lembro quando a minha irmã nasceu. Eu não tinha três. Eu tinha dois e nove meses. Eu fazia dezembro. Mas nasceu em setembro. Nós estávamos na casa do meu padrinho. Eu lembro até. Exatamente. O padrinho é o pai da minha mãe. O outro era avô. Eu chamava ele de padrinho. E a mãe dele era madrinha. E a mãe dele que foi a parteira. Ele estava lá em casa. Depois que eu fui saber disso. Quando foi grande. Aí ele chegou assim. Olha, vocês agora. Eu e mais dois irmãos. Um tinha... Eu tinha quase três. Ele quase seis. E o outro tinha quase treze. Mais ou menos assim. O oitavo já tinha feito treze. Que ele e minha irmã é um dia de diferença. Bom, vai escutando. Aí o padrinho disse assim. Olha, eu vou contar uma coisa bonita para vocês. Aí todos os meus. Vem para cá. Nós corremos assim. Ok? Percinde. Gente lá correndo. Ele disse assim. Chegou uma menina lá na sua casa. Eu falei assim. Menina? Lembra? Exatamente. É. Passou um avião aqui. Avião? Não. Passou não. O senhor está mentindo. Não passou. Padrinho. Toda vez que passou o avião, eu vou para a rua ver. E fico lendo lá. Morar no interior era o prazer. O senhor está mentindo. Passou o avião? Não. Passou. Você não viu, mas passou. Aí ele parou lá em cima. Avião parou lá em cima. Desceu uma corda, um cesto. E eu fazendo a quadra mental todinho, né? Desceu uma corda, o cesto, agarrou no fio do telégrafo, passava no fundo da minha casa. Aí a madrinha foi lá com um pedaço, um bambu lá, puxou o cesto e está lá a menina. Vamos ver a menina. E os dois saíram correndo. E eu corria também. Só que espera por mim. Passe. Eu moro. Eu não tenho nem três anos. O que vocês estão fazendo? Eu quero ver a minha irmãzinha. Irmão, como é que pode isso? A memória perfeita está até hoje. Você verifica tudo. E não tem criador. Foi explosão. Que explosão? Coisa nenhuma. Foi a mão do nosso Deus. Aí, mas como o Sudo não ouvi. Como o Mudo não falava. Mas eu sou como o homem que não ouve. Em cuja boca não há reprovação. Então, não há outra coisa. É bom. Porque o homem que não ouve, ele não aprende. Então, não há reprovação para ele. No que ele fala, também não fala. Então, eu vou dizer assim. Ah, um coitado nasceu aleijado. Assim está se sentindo o rei Davi. Versículo 22. Aí, ele resumiu tudo isso. Porque ele era o poeta. E disse, fez uma oração. Que você precisa fazer. Eu preciso. Se você deixar para amanhã, pode ser tarde. Não é porque você já está velho. Tem novo que vai amanhã. E ainda vamos ficar por aqui. Então, diz assim. Apressa-te em meu auxílio. Senhor, minha salvação. Ele não aguenta essa oração, pessoal. Se você a fizer de coração, Deus apressa-te em meu auxílio. O Senhor é a minha salvação. Ele virá, irá lhe abençoar. E você vai sair cheio da graça divina. Amém? Graças a Deus. Vamos dar a volta da vitória, pessoal? Hoje a gente é de volta da vitória. Fique em pé. Que nós vamos fazer as seis voltas da nossa libertação. Como é que o diabo nos amarra, pessoal? É assim, ó. Camisa de força. Aqui um pouquinho nós somos um charuto na mão dele. Podemos fazer nada. E tem gente que está assim, pessoal. Não tem mais jeito. Missionário tem. Você vai se desamarrar em nome de Jesus. Simbolicamente, você vai levantar a mão para o céu. E vai fazer seis vezes assim, ó. Desafazendo. Ele faz assim, enrolando você. Você vai fazer assim, desenrolando. Com um dedo, dizendo que a vitória é sua. Vamos aplaudir a Jesus? Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o Mestre que opera milagres. É o Mestre que opera milagres. É o Mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande. Eu guardo no coração. O amor de Deus é grande. Nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo. A nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Que vem te ajudar. Oh, glória. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. É o Criador. O Seu poder é lindo. Vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas. Vai operar. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Glória, oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. E nos visitar. Oh, glória. Nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória. Nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Podem sentar. Vamos fazer um estudo agora. Que Deus é o nosso socorro. Oh, missionário. Onde é que nós vamos nesse momento? Nós vamos para Hebreus capítulo 2. O versículo é do 14 até o 18. Preste atenção, porque essas palavras podem lhe ajudar bastante. A que eu dei anteriormente, eu tirei só 4 versículos, ou 5, 4, do Salmo 38. Mas depois você lê o Salmo 38 todo, você vai entender fazendo um estudo. Agora aqui nós temos o versículo do 14 até o 18. São 5 versículos. E fala assim. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele está falando de Jesus. Para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Então nós participamos, todos nós, da carne e do sangue. Nós somos pessoas de carne e osso. Temos o mesmo sentimento. O Senhor Jesus, ele não existiu quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Não. Ele já existia sempre. Ele é a palavra de Deus. O livro de João começa. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 1. Versículo 3. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então ele, para vir aqui ao mundo, ele teve que participar das mesmas coisas que nós participamos. Quer dizer, ele se resumiu numa semente igual aquela que nos gerou. E ela foi plantada, implantada no vento da virgem. E ela concebeu da mesma maneira que a nossa mãe concebeu. Não tem outro jeito. Então ele participou da carne, das mesmas coisas. Para que pela morte, teve que morrer, ele aniquilasse, destruísse. O que tinha o império da morte, isso é o diabo. Quem é o diabo hoje? Um aniquilado, um destruído. Você não tem que ter medo do diabo. Uma missionária, ele pode ficar com o ar de mim. Ele não pode nem tocar naquela pessoa que é de Deus. Entre nós e ele há um abismo. E sobre nós, ao nosso redor, por todo lado, por cima e por baixo, tem o fogo de Deus queimando. Ele não ultrapassa. E como algumas pessoas, até cristãs, ficam endemoniadas. Eu já sei, já vi caso que ficou. E sofre o mal. A Bíblia diz que aquele que atravessar o muro, uma cobra o morderá. A cobra é sinônimo de demônio. Quer dizer, você vai, é tentado, você não pecou, não tem nada a ver. Vem a tentação, você recusa. Mas você gosta. Daqui um pouquinho, você ultrapassa o muro. Aí uma cobra lhe pega. Aí você vai sofrer. Então não pode deixar, de jeito algum. Pecado é para ficar longe. Há pessoas assim, o crente é otário. O otário é quem peca, porque vai ficar na mão do diabo para toda a eternidade. Nós não vamos ficar nada com o diabo. Sofre misérias essa pessoa. Nunca é realizada. Realizado ou realizada. Porque já está, às vezes, no décimo casamento. E se der, vai ter mais dez e não vai ficar feliz. Basta um só. Esses dias, eu e a dona Madalena fizemos cinquenta anos de casados. Então, glória a Deus por isso, pessoal. Mas para que a segunda? Ela pode dizer, para que o segundo? Eu não vejo necessidade. Estou muito bem satisfeito com aquilo que Deus fez. E vou ficar até o último momento da minha vida. Aí diz aqui, olha. Para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte. Se você não aniquilar ele na sua vida, aceitando Jesus como salvador. Ele vai ficar dominando você. Ah, missionário. Mas eu, sem Deus, eu consegui dez vezes o que meu pai teve. E com Deus, você podia ter conseguido cem mil vezes. Mas você não pôde, você não soube multiplicar a força. Ou utilizar a força que Deus é na sua vida. Aí você tem que aprender. Eu tenho um livro que já está com treze milhões. Não sei quanto, certo. Não, não sei quanto. Seriamente que eu não sei. De exemplares pelo mundo. Ele está traduzido em treze idiomas. Quando eu falei três milhões, eu lembrei que a última vez eu falei nove. Então, não sei se passou dos nove, não. Ou quanto passou. Em treze idiomas. Os maiores idiomas do mundo. Está no inglês. Está no... Da Índia, que é o hindi. Está no chinês. Está uma porção de idioma aí. Então, está rodando pelo mundo. Não quero nem saber quanto. Mas esse livro, todo mundo devia ver. Quando terminar o culto, passa aqui do lado, fala com a Dona Eliana. Inclusive, a Dona Eliana está feliz que ela arranjou roupa para a mulher, para a homem ali. Diz que está lindo o shopping. Vou ver se depois eu passar para dar uma olhadinha. Missionário, ontem foi uma festa aqui. O pessoal elogiava tanto. É aqui colado, aqui. Duas rojas para lá. Mas vamos voltar aqui, que eu não sou propagandista dela. Continuando aqui agora. Ela nem me paga. Um tempo atrás, ela ia mandar de conta um sapato. Depois ela esqueceu. Eu também não falo mais. E livrasse todos que. Olha, pessoal. Aniquilasse o diabo. Preste atenção que isso aqui está no passado. Já aniquilou. E livrasse. Já livrou. Todos que. Com medo da morte, da natureza do diabo. Porque entenderam que a natureza do diabo não é a morte física. Mas a natureza do diabo. Bom, eu não quero esse demônio, esse bicho ruim. Essa besta fera, me agarrando pela eternidade, me destruindo. Então, tem esses que têm medo, que sabem que isso existe. Olha, e livrasse a todos que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Seria o nosso destino. Mas Jesus aniquilou o diabo e nos livrou, pessoal. Isso é para a gente fazer um hino de que fomos livres mesmo e cantar feliz. E já tem hino que fala isso aí. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Ele não se tornou como anjo, para vir aqui. Mas tomou a descendência de Abraão. Se tornou um descendente de Abraão. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Igual a nós. Não tem diferença nenhuma Jesus para nós no sentido de ser um homem. O ser humano. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para expiar os pecados do povo. E expiou. Pagou o preço. Ele foi ao Calvário por causa dos meus pecados. Os seus. Então, quem da pessoa entende. Sabe? Eu vou aceitar Jesus como salvador. Naquela hora os pecados não tem mais poder sobre ela. Eu tinha seis anos quando eu fiz isso, pessoal. Eu ouvi o pregador falar. E senti no coração. E chorava. Jesus. Eu não quero ir para o inferno. Senhor me salva. E fui o primeiro na minha casa. Depois, graças a Deus, todo mundo veio. Fui orando e todos vieram. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Pode-se ocorrer aos que são tentados. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas nunca em nada. E se você está sendo tentado. É só você parar e falar assim. Jesus, me livra. Eu não quero mais isso. Não quero ficar pensando em idiotice. Imaginando coisa errada. E nem forçando barra em parte alguma. Eu quero ser uma pessoa diferente. Jesus vai entrar em ação. Vai perdoar você. Vai libertar. E você vai ser um santo de Deus em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ter a santa ceia. Eu vou preparar você para a santa ceia. Vai ser uma benção. Eu só quero que o maestro agora coloque a novela. Que é outra pregação. Cada mês que nós estamos vendo. Abre o nosso entendimento. A gente entende o que Deus está falando conosco. E vai ser uma benção para você. Então assista essa novela da Bíblia Real. Quatro minutinhos só. Com aquela atenção redobrada. Que já está sendo preparado. Para a grande oração que vamos fazer. Maestro, por favor. A minha família sempre foi uma família bem voltada para a música. Instrumentistas. E desde pequeno já gostava de instrumentos. Já fazia os instrumentos. Ficava brincando no quintal de casa. E aquilo foi crescendo no meu coração. Por não conhecer as coisas do Senhor Jesus, a Palavra de Deus. Eu pensava da seguinte forma. Puxa, quero ser famoso. Quero ser conhecido. Sair de casa cedo. 15, 16 anos para percorrer o mundo em busca desse sonho. Longe da família. Longe de casa. Realmente correndo atrás do que eu queria. No ano de 2008, Jorge conhece Maria Iranilce. Que era dançarina de uma das bandas que ele cantava. Passamos cerca de dois anos, quase três, namorando. Eu estava ali por diversão. Eu não tinha sonho como ele, de ser famoso, de crescer naquele mundo secular ali. A gente vivia num mundo de prostituição, de muita bebedeira, noites e noites, em farras, em festa. Foi então que em 2011, Jorge é convidado por um amigo a conhecer a Igreja da Graça. O pastor começou a pregar, a falar da Palavra de Deus. E quando ele começou a pregar, era a minha história. E quando aquela palavra foi pregada, ela veio direto no meu coração. E eu disse naquela noite, é isso aí que eu quero para a minha vida. Aí foi bem rápido, porque com uma semana eu estava aceitando Jesus. Com um mês eu estava me batizando, até que um dia a porta do mundo se fechou. Quando ele se converteu, eu continuei no mundo secular, e ele em oração na igreja, todos os dias por mim. Foi difícil, porque ela, como fazia parte das bandas, quando eu queria ir para a igreja, ela queria ir para as festas. E eu resisti por alguns meses. Você fica lá e eu fico cá. E eu dizia a ele, eu disse, eu não vou por força. Eu vou no dia que Deus tocar no meu coração. Ele ficou lá na luta todos os dias na igreja, e eu ia uma vez ou outra. E eu continuei firme, orando pela vida dela, até que ela, graças a Deus, se firmou na Palavra de Deus. Comecei a ir para os cultos com ele, daí então a Palavra de Deus foi tocando no meu coração. Após Maria Iranil se conhecer a Jesus e se firmar na igreja, eles então decidem se casar. Conversamos e falamos, amor, nós vamos passar um período sem ter relações, até nos consertarmos com Deus. E a gente ficou orando, foi difícil, porque a gente já tinha uma vida ativa no mundo. A gente, quando não conhece a Palavra, acha que tudo é normal, que tudo está certo. No ano de 2011, depois da nossa conversão, a gente se casou. O danço da água para o vinho, né? Jesus começou a transformar grandiosamente a nossa vida. Aí veio a gravidez, que a nossa filha, a Lia, que é um presente de Deus para nós. Hoje ela tem sete anos. Uma bênção do Senhor Jesus na nossa vida. Eu até me emociono, às vezes, que eu costumo dizer que eu fui abraçada lá, né? Na Igreja da Graça. A gente estava praticamente no fundo do poço, mas não enxergava aquilo. Hoje a gente serve a Deus. E a gente foi deixando o que era errado e praticando o que era certo. E hoje, para a glória de Deus, a gente está servindo só ao Senhor Jesus com muita alegria. Hoje eu faço parte da nossa sede de Fortaleza. Sou ministro de louvor. Hoje eu tomo de conta do louvor da igreja. Hoje eu tomo de conta do coral da igreja. Hoje estou grávida, né? De três meses. Está tendo aqui mais uma bênção no meu ventre para a glória do Senhor Jesus. É como diz a canção, a minha vida é 100% do Jesus. Que bonito, hein, pessoal? Você vê que, como é que são as coisas de uma pessoa que realmente encontra Jesus. Ele podia dizer, ah, já estou cansado dela, agora sou nova criatura. Eu arranjo uma outra pessoa e vou casar. Nem casado dela, não. Esse é o amor da minha vida. E lutou. Mesmo indo para as festas, sabendo que lá a coisa é séria. Ele está buscando a Deus aqui, ela vem. E está um casal maravilhoso aí. Quem está em Cristo, nova criatura é, mas os compromissos continuam. Não pode bancar o malandro, não. Tem que ficar. E quem tem a chamada para o ministério, tem que chegar para o pastor e falar, pastor, eu estou sentindo desejo. Aí o pastor vai orar a Deus, vai ver como é que ele treina você. Depois você fala com o pastor Jaime aqui ou com o seu pastor na igreja. Pastor, eu estou sentindo desejo de fazer algo maior para Jesus. Porque ele não para. A gente continua sendo usado por Deus, mas já está preparando uma outra geração para nos substituir. Assim sempre é. A gente não vai ficar para a semente não, pessoal. Hora dessa. Aí chega o tempo de partir. Nós vamos para o reino dele, ficar com ele para sempre, esperando vocês lá em nome de Jesus. E vamos fazer uma festa linda por toda a eternidade. Vamos conhecer Deus como dele somos conhecidos. É o que a Bíblia diz. Maestro, põe para mim agora o momento das missões, por favor. O Senhor Deus cuida de todos nós. Nada pode impedir as bênçãos dele nas nossas vidas. Confira esse testemunho de fé que recebemos do México através da nossa página em espanhol. Olá, doutor Soares. Me chamo Idália Reis e sou do México. Em abril de 2022, descobri um tumor no ovário e fui operada de emergência. Um mês depois, recebi o resultado da biópsia e foi detectado que era câncer. Por conta disso, tive que começar a fazer a quimioterapia. Então, tomei a atitude de pedir oração na sua página do Facebook, no WhatsApp da sua equipe e também orava com o Senhor durante as transmissões ao vivo do Show da Fé. Depois de pouco tempo, realizei novos exames e, para a honra e glória de Deus, os médicos viram que nenhum órgão tinha sido afetado pelo câncer. Mesmo com essa notícia, eu continuava pedindo orações e, em janeiro de 2023, realizei mais exames. E é com imensa gratidão a Deus que quero dizer que estou curada. Não tenho mais o câncer. O Senhor Jesus me curou. Eu dei a volta da vitória, doutor Soares. O patrocinador é um ato de amor ao próximo. Muitas pessoas têm aceitado ao chamado de alcançar almas para Jesus. Eu vejo o patrocínio como uma ferramenta que alcança vidas, que alcança o mundo. Pessoas como eu também fui alcançada. Eu não era nem... eu não era convertida. Eu não queria saber de Deus. A pessoa, quando é do mundo, ela não quer saber de Deus. Mas ali foi alguém que patrocinou antes de mim para que eu pudesse ouvir aquele dia O Missionário, né, na TV. Nós devemos ser patrocinador, não por motivo de bênçãos, mas por ser um instrumento na mão de Deus. É magnífico ver pessoas que estavam em trevas serem libertas pelo poder de Deus. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa que é muito importante. As missões não podem parar. Nós mandamos um missionário para a Romênia. E esse homem está fazendo um trabalho grande lá, mas gigantesco. Fruto das nossas orações, das nossas contribuições. E ele foi fazer... está em Bucarexia, a capital. Mas ele foi fazer esse final de semana a 700 quilômetros de distância. Uma reunião, Satu Mar, que chama essa cidade. A dona de um grande salão de evento, mas grande, convidou ele. Vem cá, pastor. Eu assisto o Missionário há anos, já fui muito abençoada. Eu não quero que só pague um centavo de aluguel. Está tudo disponível aqui. Veja que reunião ele fez lá. Só para você ver o que equivale às missões. Mostra para nós aí. Porque você vai sentir uma orgulha que nunca se sentiu. Uma paz, uma limitação. Estão limitação. Ainda temos alguém falando. Respeitamos a presença do Senhor. Ele não vai falar nada, nada, nada a ele, nada a mim. Irmão, vale a pena. Deus chamou você, não deixa para depois. Você pode estar na pior fase da sua vida. Não confessa essa derrota. Eu estou na melhor fase que Deus falou comigo. Eu senti o desejo de ser patrocinador. A quantia, você sabe que quando ele chama, ele dá a quantia para você. Os irmãos vão passar para dar para você essa cartela de oração do patrocinador. Aqui estão as contas do banco que você fazia o depósito. E aqui você vai colocar os seus dados. E aqui atrás, o pedido de oração que você quer que eu ore por você. Não importa qual pedido. Orar eu vou. Porque se Deus sabe responder orações. E se eu sei fazer, pedir a Deus. E vou pedir em nome de Jesus. Se Deus está dizendo, coloca a sua empresa que você tem no coração. Coloca o nome dela. Quer que o Senhor ore pela minha empresa? Que não existe, mas vai existir. Por uma criança, a sua casa tem esterilidade. Humanamente falando, não tem jeito. Toma posse da bênção em nome de Jesus. Creia que Deus vai fazer a obra que Ele prometeu. E bem mais rápido que você pensa. E como é que eu faço, eu que estou em casa? Anote aí, por favor. Você vai em qualquer lotérica e diga para o caixa da lotérica. Eu quero realizar esse depósito doação para o show da fé. Aí você vai falar o número do convênio. Porque a lotérica e a caixa econômica estão unidas. Então você depositou na lotérica. Deu o número do convênio, já que é na nossa conta, na caixa, no mesmo segundo. O nosso convênio é 30, 91, 20, 65. 30, 91, 20, 65. Ou então você pode fazer um pix. Como é que eu faço o pix, missionário? O QR Code é esse aqui. Quem sabe fazer pix, sabe que necessita do QR Code. Aí você pode usá-lo, que um segundo também já está na nossa conta, em nome do Senhor. Até o dia 18 agora, nós estamos precisando da sua ajuda. E vamos conseguir. E que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Maestra, a primeira pergunta agora, por favor. Missionário, eu posso atrair alguma maldição guardando algum objeto? Depende do objeto. Você guardar uma escova de cabelo, não atrai. Até benção, um dia você pentear o cabelo, não tem outro, você vai lá e pega uma escova. Mas se guardar bruxaria e idolatria, coisa que Deus abomina, você está cuspindo o resto de Jesus. Tem que pôr isso para fora, para a pessoa jogar fora e destruir. É missionário, mas o que tem? Eu guardo um santo. Não, você está guardando e representando o demônio. Veja aqui, êxodo capítulo 20. Coisa séria, pessoal. Eles mudaram as escrituras. Um dos mandamentos é esse aqui, que está na Bíblia. Tanto na Bíblia hebraica, quanto na Bíblia evangélica. O que está escrito aqui? Quem faz isso aqui é louco, está tirando uma palavra da Bíblia e vai ser tirada a parte dele na cidade de Deus. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E o que é aborrecer a Deus? É ter o que Ele me condena. Não faça isso não. Alguém quer ter problema dele, não você. Quem fabrica, quem vende, quem compra e quem adora isso aqui, Isaías diz que a situação vai ser séria, vai ficar fechado mesmo de entendimento. Não vai ver nada. Como aquelas coisas são fechadas. Tem barriga, você quebra, não tem tripa. Tem olho e não vê. Tem ouvido e não ouve. Como é que pode ajudar você? Deus fala bem sério. E se eu não falar isso, tem pessoa que pode não gostar. Problema dela. Estou falando que diz a Bíblia. Aí quer brigar, vai brigar com Deus. Eu só sou um servo dele e graças a Deus por isso. Segunda pergunta. Missionário, como julgar se uma profecia vem de Deus? Ah, você sente no coração. Deus não é bobo, não. Agora, tem que ir pela palavra. Porque pode ser que um pregador seja muito carismático, mas não diz a Bíblia assim e inventam a história e aí não é. Tudo que está, olha, tudo que nós precisamos saber está dentro desse livro. Tudo. Mas não há uma revelação nova, não. Mas a ciência evoluiu. Coitado, a ciência está engateando ainda. Ela vai multiplicar. O profeta Daniel disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Mas presta atenção. Não tem uma revelação aqui na Bíblia que seja atrasada. Mesmo que a ciência consiga multiplicar por bilhões de vezes. Que o que sabe até hoje não é nada. É um lixo. Mesmo assim a Bíblia vai ter resposta para tudo. Você olha a Deus sem querer, você pega um vejo. A resposta está aqui, graças a Deus. E toma aposta naquela hora e vence. Eu se pudesse aconselhar você, toda vez que vier à igreja, trago uma Bíblia. Se você não gosta de trazer assim, que você está novo na fé, veio com a Bíblia na mão. Eu tinha seis anos, já carregava uma Bíblia lá desse jeito. Para todo mundo ver que era a Bíblia. E naquele tempo eu tinha discriminado. Eu xingava a gente. E eu dizia, estou sofrendo por amor a Jesus. É pessoal, tem uns casos aí que eu não vou lhe contar. Para não tomar tempo. Mas graças a Deus por isso. Aí você traz um cadernozinho também. Para notando que você aprendeu. Você está na escola do Espírito Santo, irmão. Você está na melhor faculdade de teologia do mundo, que é a pregação da palavra de Deus. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, tenho passado por muita luta. Desde que meu marido ficou desempregado, o comportamento dele mudou. Sinto que uma grande ansiedade tomou conta dele. E cada dia que passa, ele fica mais perturbado. Quero ajudá-lo, mas não sei como proceder. Olha, eu acho que eu só devo orar. Porque o homem tem um orgulho próprio. Eu sou um deles. Que ele não quer que ninguém fique com dó dele, nem piedade. Você quer me fazer eu ficar bravo com você? Se eu estiver passando, eu tenho muita dó do senhor, missionário. Estou com muita pena do senhor. Você provoca uma reação em mim? Como eu te conto? Eu fico bravo com você. Aí o que você tem que fazer? Orar. Deus, olha para o meu marido e tal. E dá a palavra de incentivo. Marido, você sempre foi um vencedor. Para com isso, a Cristo passa. Vamos buscar Jesus. Jesus tem uma porta melhor para a gente. Aí você vai ver como é que ele vai ficar feliz. Isso passa mesmo. Com Jesus tem que passar e vocês vão ser abençoados. Amém? Momento da nossa TV que eu já vou fazer a oração da Santa Ceia agora. Por favor. Mesmo que você não consiga ir a um culto, você tem o culto em sua casa. 24 horas por dia, não importa o momento da sua necessidade. O canal Show da Fé 24 horas é como diz a palavra, socorro bem presente na hora da angústia. O SOS é a oração, aquele momento em que você precisa de um braço, como Moisés, tio de Arão e de Ur, para poder ajudar na hora da batalha. Eu tenho a bênção da libertação de cartão de crédito, que foi através de uma pregação do missionário. Ele foi orientando, aí eu quebrei os cartões de crédito de valores maiores. Aí Deus me falou, quebre os cartões de crédito de valor menor. E foi assim que eu me libertei, porque era compulsivo. Eu indico a nossa TV simplesmente pelo fato de que, sem a palavra de Deus, nós nos corrompemos. Olha, irmãos, Deus é contra cartão de crédito? Não. Ele é contra você dever. Eu, por exemplo, tenho cartão de crédito. Tem que falar a verdade. Viaja para o exterior, você vai alugar um carro, não tem coisa melhor que cartão de crédito. É provado na hora, você não precisa dar nada, vem, paga a despesa que aconteceu e tudo. Mas quando eu uso o cartão de crédito, eu não deixo vencer nenhum dia. Um banqueiro falou comigo, e banco importante. Eu falei, como é que é esse negócio de crédito? Se dão para todo mundo? Não, dão para quem a gente acha que tem condições. E tem muito prejuízo. Pastor, a gente gosta daqueles atrasos. Um dia, dois, uma semana, na segunda semana, a gente começa a coçar a cabeça, que vai dar prejuízo. E por que você gosta um dia? Porque paga uma multa, né, pastor? Desse jeito falou comigo. A gente já ganha normalmente, se não pagar multa, que afirma que aceita o cartão, paga uma comissão para a gente. Mas quando ele atrasa, assim, tem gente que é bom para atrasar. É uma semana, a gente não quer mais do que isso. Já fez a gente a nossa festa. Então, eu não uso o cartão por isso. Mas quando eu uso o cartão que é preciso, aí eu tenho o vencimento, já está lá o deposito e já autorizo. Tira e dá conta que eu não quero saber disso. E tira em nome do Senhor. Graças a Deus. Você quer a nossa TV? Você gostaria de ter uma informação? Vou pedir para dar esse papel para você. Aí, se você estiver interessado, liga para nós. Ela tem 60 canais de televisão. Cadê o pessoal que vai dar? Só estender a mão que eles vão dar para você. Ela tem 60 canais de televisão. A maioria deles, 49, não são evangélicos. Mas não são aqueles de prostituição, nem de imoralidade, nem de violência. São canais normais, os melhores. Canais de esporte. Você assiste os jogos, que graça por esses canais. Você tem canais de cinema, você tem canais de notícias que não tem na televisão normal. E que você vai ver canais para as crianças, jovens e adolescentes. Quem tem criança e adolescente, deve ter a nossa TV. Quem mora sozinho, precisa da nossa TV. Quem tem fome de Deus, tem 11 canais evangélicos. Vão lhe ensinar em nome de Jesus. 0800-01-400. A partir de agora, você que recebeu uma bênção, entre em contato conosco através dos seguintes números. Rio de Janeiro, 0, prestadora 21, 2141-3510, ou 2448-1610. São Paulo, 0, prestadora 11, 3181-9022, ou 3352-5880. Ligue agora mesmo e compartilhe seu testemunho. Agora eu vou levar você à presença de Deus. Pode guardar. Primeiro, eu vou falar com você. Eu vou pedir a Deus, se você quiser, para perdoar você de todos os pecados que você cometeu até hoje. Não vai ficar um pecado sem ser perdoado, se você quiser. E aceitar Jesus, então acabou-se. Agora vai ser de Deus. Se você morrer um minuto depois, Deus vai te dar muitos anos de vida. Ele promete cumprir o número dos seus dias. Pega essa palavra que diz, o número dos teus dias cumprirei. Então, Deus, dá isso para mim. E quando a gente não está satisfeito, ainda pode pedir um prolongamento. Ele também prolonga. Aí você vai ter o número dos seus dias cumpridos. E o diabo não vai poder operar na sua vida mais de jeito algum. Eu pergunto a você, você gostaria que Deus perdoasse todos os seus pecados que eu vou orar? Quem gostaria? Levanta a mão assim para o céu e diga, Jesus, eu quero. Põe a mão no seu coração, mesmo sentado, e repita essa oração. Diga, Senhor Deus, eu venho a ti em nome de Jesus para confessar todos os meus erros, pecados, delitos que eu tenho praticado. Por pensamentos, por palavras, por atos, de modo consciente, inconsciente, perdoa-me. Senhor Jesus, eu reafirmo o voto. Seja o meu Salvador. A partir de agora, eu quero andar contigo. Muito obrigado, Senhor. Agora, deixe o missionário abençoar. Pai, eu declaro eles abençoados, perdoados e salvos, em nome do Senhor Jesus. E você diz obrigado. Acabou. Tão simples assim. Agora, e já vão preparar, que eu vou ler o versículo da Bíblia, que fala da Santa Ceia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. O Espírito Santo vai fazer você entender. Porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, as irmãs podem ficar já preparadas. Foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, o meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber, de memória de mim. Porque todas as vezes que comer, diz esse pão, e beber, diz esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, e beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado, o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente, come e bebe, para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós, muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Não vão fazer outra oração, que já fizemos. Missionário, eu pedi perdão, eu aceitei Jesus, eu estou em comunhão com Deus, eu vou participar. Vai. E você pode pegar o pão e o vinho, mas não beba. Pega a bandeja, passa para o vizinho do lado, e já pode começar a servir agora. E nós vamos ministrando aqui, a palavra de Deus. Vão comer todo mundo junto, e beber junto. Cante agora, cantarola com o missionário, Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com o celeste almanac, de graça, Deus nos dá. com o celeste almanac, com o celeste almanac, que de graça, que de graça, Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje. Mesmo hoje, tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear.